O professor atual Juremir faria isso? Reprovaria o aluno? Aos 60 anos eu não faria o que eu fiz naquela defesa, eu tinha, foi em 1990, eu era um jovem, né? Juremir, é pra aproximar um pouquinho o microfone? Ah, é pra aproximar. É pra aproximar um pouquinho. Entra aí, invade aí, aproxima aí, estamos ao caso. Obrigado. Eu não faria o que eu fiz aquela vez, assim, eu provoquei, me lembro assim, o meu rolo era com um professor que ainda é muito conhecido, chamado Renato Ortiz, ele era o convidado da banca, e eu soube que ele não tinha gostado muito do meu trabalho, que ele ia criticar, então eu já fui pra banca estabelecendo o seguinte, ele vai criticar, eu vou criticá-lo. Então, ele falou alguma coisa e eu já cortei e disse o seguinte, olha, queria dizer o seguinte, o senhor não tem cultura para estar na minha banca, para me julgar? Ah, foi assim o negócio? Sim, bom, aí o cara disse, pô, tá bom, mas eu tenho cultura e poder para te reprovar. Eu tenho a caneta para te aprovar ou me aprovar. Ele me reprovou. Mas, bom, ali eu pensei que a minha carreira acadêmica estaria interrompida. Foi mais ou menos a frase do Caetano naquele festival que ele diz pra plateia, né? Como é que é? O júri é muito simpático, mas incompetente. Foi mais ou menos isso. Foi isso, né? Foi isso. Agora, coisa de guri, que não se faz, que não se diz. Que idade isso, senhor? Tu tinha? Foi em 1990, eu tinha 28 anos. 7,62 também, né? 7,62. Nós temos a mesma idade. Exatamente. E, claro, eu hoje não faria da mesma maneira, porque não é muito divertido ser reprovado. Depois disso, claro, eu fiz muita coisa que ajudou a recuperar. Por exemplo, eu fiz uma coisa que praticamente não existe. Nós montamos uma banca paralela. Já que aquela oficial me reprovou, fizemos uma banca paralela que terá um time de peso. Por exemplo, eu fiz uma banca paralela. Obrigado.